Um dia uma criança me chamou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefas colar para cumprir, e perguntou no meio do sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus andou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus tentou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo atentamente, ela me olhou, e disse que era lindo de eu falar, pediu que eu repetisse, por favor, que não dissesse tudo de uma vez, e perguntou no meio do sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu acabei de repetir, seus olhos não saíam do papel, do queim na sua cara, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. E ela deu-me um beijo e chorar, e ao meu lar foi cantando assim, Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus morreu, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus pensou, viver como Jesus morreu, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus morreu, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que o Senhor morreu, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que o Senhor morreu, Adelante. Sentir o para-no?